Quando o trabalho é sério, leva tempo até o futuro Com o Mário em Covas, tô seguro que ele vem O futuro vem, o futuro vem Por isso hoje estou com Covas Vem com a gente, vem com Covas, vem com você também Seu governador, por favor, não nos abandone São Paulo precisa dos filhos, que eu vou votar no Covas Eu também estou com Covas Venha se juntar a nós Com Covas nós estamos todos numa só voz Um, dois, três, é Covas outra vez Eu voto Covas, é nele que eu vou votar Só um caminho, reeleger Mário Covas Em legítima defesa de São Paulo O meu voto é do Mário Covas Nós também vamos por Covas Venha se juntar a nós Não abra o mal que continua com essa luta Com Covas nós estamos todos numa só voz